Semana Santa iniciou ontem, Domingo de Ramos, e a comunidade católica faz aumentar a procura por pescados. Nós vamos então agora voltar a conversar com a Tabata Porte, porque ó, as informações da Tabata vão ajudar você o quê? A economizar, né Tabata? Porque é o seguinte, tem pesquisa, eu ia até perguntar pra você por onde você anda, mas o cenário tá bem indicativo, é uma peixaria, bota! Isso, Sabrina, nós estamos no mercado municipal, onde a procura por peixes se concentra mais aqui na cidade de Joinville. A gente veio pra saber como que está o movimento, esse horário, né, geralmente, realmente o movimento é mais tranquilo, mas viemos conferir também como que está, né, a média dos preços. O Johnny tá mostrando pra vocês, ali naquele cantinho tem a sardinha, fiquei sabendo que a sardinha é a mais procurada nessa semana, nessa Semana Santa, ela está custando R$ 9,99 o quilo, é o mais em conta, viu? E aí, tem também outras opções pra quem quer fugir um pouquinho do peixe, né, mudar um pouquinho aí a receita, né, o menu da semana, tem camarão, né, eu não sei se você de casa que nos assiste gosta de camarão, mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês. O camarão médio, rosa, graúdo, ele está custando R$ 159,90 o quilo, né, um dos mais caros, mas tem também um em conta, ele tá custando R$ 49,90, que é o camarão médio com casca, mas, se você não quer ter tanto trabalho, quer o limpinho, R$ 69,90 o quilo, pra fazer, né, de várias maneiras. Tem essas duas aqui com quem eu conversei já antes, tudo bem, a senhora tá tentando fugir, mas eu quero saber. Elas estão com uma sacola cheia que eu vi, o que vocês escolheram aí? Eu peguei tainha e peixe pra fritar, assim, né, que é só o filezinho de peixe, né, que eu peguei. A senhora acha que valeu a pena? Fez uma pesquisada durante a semana? Sim, tem as peixarias lá perto de casa que ela já não tem muitas opções, assim, né, e aqui já tem mais opções, né, de peixe, né. Legal, e você, qual peixe? Juliese, é isso, né, seu nome? Juliese. Qual peixe que você escolheu? Ah, eu peguei um filezinho, né, que daí eu tenho duas crianças, e aí, pra não ter espinho, não ter problema de se engasgar, é melhor pra eles. E como que você pensou em preparar? Olha, na fritura mesmo, né, porque não tem como fazer ensopado, mas na fritura fica ideal pra eles, porque eles gostam, e assim, daí vai ficar, né, por mês, que eu já comprei bastante pra ficar o mês todo. Aí faz um pouquinho de peixe, um pouquinho de carne, aí assim vai. E aí vocês vão fazer, então, a quaresma, né, esse período muito tradicional, é importante pra vocês. Vocês já estão sem comer carne vermelha já faz um dia, alguns dias, ou começou essa semana? Não, começamos essa semana. Aí até a quaresma, né, a gente vai comendo o peixe, e daí, depois vamos continuar comendo carne. Então, tá bom, muito obrigada, uma boa semana pra vocês, né, uma feliz Páscoa. Olha só, o Procon, Sabrina, como você falou anteriormente, né, fez uma pesquisa em sete estabelecimentos, entre peixarias e supermercados aqui de Joinville, e aí verificou o seguinte, que o bacalhau desfiado foi o item que apresentou a maior variação de preço. O mais barato, ele é encontrado a R$ 59,90, e o mais caro, R$ 172,50, uma diferença muito grande aí, entre, é, de R$ 112,00. Já a tilápia, o quilo da aposta mais barata, pode ser encontrada por R$ 22,00. E o mais caro, R$ 68,90, R$ 68,98, aliás, é uma diferença de quase R$ 47,00, então, tem que fazer a pesquisa mesmo, viu? Vocês estão vendo aqui muitas opções. Eu queria conversar com mais uma pessoa. Boa tarde, como é que é o nome do senhor? Moacir. Seu Moacir, o senhor vai fazer a quaresma, tá procurando o peixe pra preparar essa semana? Comecei. Começou. E agora, o senhor tá procurando por qual? Eu tô procurando o camarão. Camarão. Já faz ideia de qual que o senhor vai escolher? Por enquanto que apareceu na televisão, em propaganda, abaixou 50%. Então, vamos ver se eu vou dar uma olhadinha e ver como é que fica, né? E aí, o senhor pensou em preparar como? Dá uma dica pra gente. Não sei, né? Eu que vou fazer. Ah, o senhor tá pensando ainda. É, eu não sei fazer, né? Então, vou ter que procurar no... Procurar umas receitinhas na internet, né? Na internet, com certeza. Isso aí, muito obrigada, viu? Uma boa Páscoa pro senhor. E olha só, tem uma outra dica também muito bacana, Sabrina. Nessa semana, acontece a Feira do Peixe Vivo. Lembra que o ano passado, a gente, até no Balanço Geral, fez uma entrada ao vivo na Feira do Peixe Vivo, que aconteceu exatamente aqui no pátio do Mercado Municipal? Esse ano vai ter de novo, na quinta-feira e na sexta. Então, vamos lá. Na quinta-feira, a Feira do Peixe Vivo acontece das 9 horas da manhã até as 18 horas, na Praça do Mercado Público, onde nós estamos. Já na sexta-feira, o horário será das 9 horas da manhã até as 14 horas, só que esse é no terminal do bairro Nova Brasília, tá? O quilo da tilápia, ele será vendido a 19 reais na Feira do Peixe Vivo e outros peixes a 25 reais o quilo. Lembrando que essa feira são vendidos os peixes de piscicultores aqui da nossa região, tá? De Joinville. Então, uma forma muito bacana de ajudar a produção rural da cidade e, claro, você vai conseguir um peixinho aí por um preço bem em conta, viu, Sabrina? Ô, Tabata, você se garante aí comprando peixe vivo pra limpar ou você vai procurar uma já prontinho aí, sem a espinha, tudo certinho pra degustar? Pela minha cara, você já percebeu, né? Não garanto pegar o peixe vivo e matar depois não, viu, Sabrina? Acho que eu vou ficar com medo também e passar uma vergonha em casa. Melhor pegar o peixe já morto, já limpinho e aí mais tranquilo pra preparar, viu? Super te entendo, super te entendo. Vamos garantir ele já limpinho ali, porque quem é especialista no assunto, valeu? Muito boas dicas aí que a Tabata trouxe pra gente, direto do Mercado Municipal, mas tem a lista no Procon. Está lá, inclusive, no nosso portal pra você saber os detalhes do estabelecimento. Essa variação que ela trouxe ali, olha, faz a diferença e muito no bolso. Então, já escolhe aí qual é o peixe que você tá pensando, é um camarãozinho, enfim, o frutos do mar que você queira utilizar, né, na sexta-feira santa, que é uma semana santa que chega logo após essa quaresma que ainda está sendo vivenciada, principalmente a comunidade católica, né? E aí, claro, pra você ter essa pesquisa e vão saber certinho onde comprar. E aí, claro, pra você ter essa pesquisa.